Bom dia meus amados irmãos e irmãs, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo Bom dia, boa tarde, boa noite, na hora que você for ver esse vídeo Meus amados irmãos, tem muita gente que está com dúvida desse aqui ainda É como montar, é a pessoa que está começando agora né Como montar essas meia lua Essa medida minha aqui, essa medida minha aqui Não está batendo com a, do, me fala o ebook Porque eu perdi a minha medida, eu fiz do meu jeito Mas se você quiser medir, fazer desse jeito aqui, vocês fazem Se não quiser, você faz lá no, me faz do ebook É a mesma coisa, porém, que eu acho que o do ebook é um pouco maior Eu não tenho certeza não Gente, o que eu peço para vocês, se inscrevam, compartilhem com seus amigos aí Dá uma força no nosso canal Já paramos lá nos 42 mil que não quer sair de jeito nenhum, agarrou lá Vamos, 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 vamos ajudar a gente aí gente Compartilha aí, se inscreva, tá bom É o modo que vocês estão ajudando a gente também Tá, um forte abraço aí para cada um de vocês Para todos nós brasileiros, todos guerreiros, guerreiras Eita, glória de Deus né Vamos embora para o nosso trabalho, que Deus abençoe o nosso dia Esse aqui gente, que Deus abençoe o nosso dia, nosso trabalho e nossa vida Essa aqui, a senhora me pediu ontem Aí eu falei, já, ela me pediu dois Eu falei, eu não vou cortar madeira, eu vou fazer dois É, aí eu já fiz, para fazer uns cinco Deixar ali, você me pede, crente aqui Esse aqui eu vendo, num atacado eu vendo a vinte reais Num atacado, tá Vinte reais, é vinte? É vinte e cinco Vinte e cinco É vinte e cinco Mas só que essa crente aí, antiga nossa Aí fizemos a mesma coisa, dois cachepopos, vinte e cinco Então eu vou estar mostrando vocês, ó Essa aqui tem vinte centímetros de comprimento Vou passar É, todas as medidas certinho, ó Vinte Ela tem vinte Essa aqui, ó Vinte Ela está com dois Por quase um e meio Um K um e meio, tá Não está batendo com o do Ebu É a mesma coisa Porém que essa aqui eu tinha ripo ali Eu aproveitei Não quis fazer mais fininho, não Então bora lá, ó A peça de vinte, ó Vinte Essa aqui, quarenta e cinco graus na ponta Ela está com dezoito Tá Vamos usar duas dessas Uma dessa aqui agora E duas dessas Primeiramente Para botar no esquadro Ó O pino, para começar Eu uso de vinte e cinco milímetros Eu só uso o pino Eu não uso o colo Na madeira É Madeira dura, né Ó Tá vendo o corte aqui, gente, ó Tem gente que está botando o corte para dentro E fazendo assim, ó Aí ela falou que está faltando pedaço Mas não é É porque é o modo de montar É a mesma coisa, ó Entendeu, ó Certinho aqui, ó Sempre dá uma rebaba Depois tira na lixa Igual essa madeira aqui mesmo Ela está toda empenada Então Depois eu vou ter que tirar na lixa Ela não vai ficar perfeita, ó Certo? Ó Vira para fora O quarenta grau aqui, ó Fica para fora Aqui, ó Ó Aí começou assim, ó Beleza? Na verdade eu boto vinte Esse vinte em cima Assim para começar Ó Vambora, ó Tá vendo a canaletazinha? Esse pequenininho aqui Ele está com dez Ó Dez Esse aqui Dezoito E vinte atrás Esse de dez É quarenta e cinco graus Nas duas pontas Tá vendo, ó Aí vem aqui, ó Tá vendo essa parte aqui, ó Do final do quarenta e cinco graus Ó Aqui embaixo, ó Bate Bateu, ó Certinho Ó Dois pinos Outro de dez centímetros Ó Bateu Certinho Então são duas peças De dez centímetros Embaixo Primeiro Duas de dezoito E uma de vinte Para fazer o quadro Ó Depois eu vou te mostrar A quantidade de madeira Essa aqui É quarenta e cinco graus Nas duas pontas Essa já está com Quinze e meio Ó Certinho Quinze e meio Certinho Então aqui, ó Você acerta um lado Aí depois você vem aqui, ó Acerta o outro Tá vendo, ó Aí vem Bota no esquadro certinho Para dar o esquadro Aí você vai Vambora, ó Vamos ver Essa aqui Com dezoito Vambora, ó Tá vendo? Centro e certo aqui, ó Primeiramente aqui Aqui, ó Casou Vou trocar o pino Vou usar o de trinta milímetros Agora Tá? Vou usar o de trinta De trinta Que prega melhor Ó Vambora Dezoito Ó Atrás Vinte E assim Vai Ó Se eu cortar Se eu tivesse Igualzinho Meu sobrinho Estava aqui O demorado Isso aqui É picar Os quarenta e cinco graus Aí Mas se meu sobrinho Igual o Léo Estava com nós aqui Graças a Deus Tá trabalhando Casou Tá trabalhando Agora Carteira assinada Essa coisa tá boa, né? Não pode reclamar, não Aí ficou eu Meu titio Minha esposa Minha filhinha Ó Sempre assim, ó O de dez centímetros É aqui na lateral Quarenta e cinco graus Do lado, ó É nas laterais O de quinze e meio É na frente O de dezoito São as laterais E o de vinte Atrás Beleza, ó Vambora Depois eu vou contar A quantidade de madeira Ele cortando Quebrou um Não joga o farolá Ele cortando Pra mim Ele cortando Eu só montando Tá, gente? Eu corto assim Falando assim Eu faço as fitinhas E ele só picando A quantidade X dessa X dessa X dessa Aí vai Eu já montei Já montei Duzentas caixas Dessa no dia Pronto assim, ó Duzentos Duzentos Cinquenta Ih, já fiz muito Ó Depois que a gente Pega o treino É igual A gente dirige, né? Quando a gente Pega o treino No carro O carro pede a marcha Você sente Quando o carro Pede a marcha Moto Então É automaticamente Já A gente já trabalha Já sabe qual madeira Pegar Ó, tá vendo Como ele tá empenado Essa aqui Quando tá empenado Aí dá essas Rebarbazinhas Mas a gente Tira na lixa Cinquenta Tá? Eu não gosto De dar acabamento Isso aqui, não Só quando É Me fala Amor Pra Pra Pros painel Nos painel A gente bota Acabadinho Lixa Esses aqui Essas peças Mais caras A gente dá Uma lixadinha Agora Quando der pra orquídea Quanto mais Assim, ó Ela vai plantar Orquídea Então quanto mais Assim, ó Fiapado É melhor Porque as orquídeas Garra melhor Entendeu? Essa madeira Que eu tô usando Aqui É uma peroba Não é peroba rosa Tá? É a peroba comum Ó Sempre Incertando Aqui na ponta Ó Aí você vê O lado Melhor Ó E olha Você pode fazer Porque Igualzinho Se eu tivesse Se eu tivesse Se eu tivesse Essas duas Prontas Ontem Ontem Foi domingo, né Ontem Já tinha ganhado O dia Cinquenta Quanto Mas só que Eu não tava pronto Falei com ela Para deixar amanhã cedo Eu corto pra Deixa eu trocar aqui Vou ela mais quinta Aí, ó Agora Finalizando Finalizando Ó Esse aqui Vai depender Do seu espaço Aí Eu Igualzinho Aqui, ó Ó Eu boto Geralmente Primeiro Essa aqui Entendeu? Isso aqui é só um acabamento De De Bom Se quiser nem colocar Não precisa colocar não Tá, gente? É porque eu costumei Colocar Porque aqui, ó Vai o Aqueles ganchinhos Quando a gente bota Pra pendurar na parede Isso aqui não vou botar não A cliente não pediu não Quando é pra botar Elas pedem, né? Aí, ó A bota A minha aqui, ó Ó Essa aqui, ó Essa aqui A largura dela Ficou com 16,3 milímetros Comprimento dela Ó Aqui já tem Dois peixinhos Já, ó Ó Ó Agora aqui, ó Pra cá Aqui Ó Aqui, ó Ó Esse podão aqui também, ó E aqui, ó A cabeça, ó Olha aí Como é que ficou bacana Simples Aí depois A minha lixa Tá bem Ela tá bem Ruizinha Aqui, ó Aí fica o biquinho Aí, ó É isso aí, ó Beleza? Ó Aí eu vou fazer cinco Mas só que tem Pra fazer mais madeira Pra fazer mais um Beleza, gente? Eu espero que Deu pra vocês entenderem Então, ó Esse 45 grau Não encaixa assim, ó Tá? Tem muita gente Que tá colocando assim, ó Não assim Assim vai dar quadrado É assim, ó Igual você faz Um sextavado Outravado É aqui, ó Você tem que combinar O corte aqui, ó Um com o outro Aí vai dar o sextavado Outravado Dependendo dos graus lá Beleza? Todas eles Tem lá no e-book Lá explicando Um forte abraço Mais tarde Eu trazendo o vídeo Pra vocês Que Deus venha Abençoando grandemente Muito obrigado Pelos comentários Maravilhosos Aí sobre o Nosso terreno Lá E tão vendendo aqui Tentando vender aqui Pra poder fazer lá Tá? Tira de um A gente acrescenta no outro Não é isso? Vambora E vambora Vamos tocar na nossa vida Um forte abraço E um beijo no coração De cada um de vocês Um bom dia Boa tarde Boa noite Tamo junto sempre Valeu